Muito bom dia! Boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, confortavelmente instalado aqui na casinha, nos suntuosos estúdios e estabelecimentos do Cascalho Pão do CC depois de um longo e tenebroso mês de julho. Então uma espécie de resumão de julho, já que faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal nesse formato de conversa com vocês, então naquela conversa mais próxima, mais íntima com base num resuminho, até porque acho que a última conversa que eu fiz, o último vídeo gravando foi o vídeo que eu falei que eu não iria correr a ultra dos perdidos, como de fato não fui depois disso eu gravei só uns vídeos mostrando, uns rolês de montanha, vídeo curtinho depois o vídeo do meu treino lá no Cano da Faixina com a Patrícia Moresco e depois agora o último vídeo publicado, o vídeo do Pedal de Sábado da Bike For You de Gravo que também não teve muita falação, muita conversa e eu recebo o retorno de algumas pessoas, o que é muito legal, falando que eu preciso falar mais do vídeo, conversar mais, que não é legal só ter as imagens e eu até certo ponto concordo, né? então antes de entrar nesse resumo de julho, só pra dizer que eu espero voltar sim nesse mês de agosto que começa agora a conversar mais, a contar mais as histórias também de forma falada e não somente com imagens, né? daquilo que eu fiz eu às vezes passo por certo bloqueio, né? em contar histórias, em conversar, em falar pra uma câmera como eu tô fazendo agora, mas eu sei que isso são apenas fases e também experimentos de formatos de vídeo, né? e eu, por mais que eu goste, que eu aprecie e que eu vejo muitos vídeos de sucesso e que eles são somente de imagens e às vezes a trilha sonora e tal, mostrando alguns lugares e tal uma espécie de silent vídeo, assim, tanto de trail running quanto de gravel bike eu acho que não é tanto a minha praia, assim, pelo menos eu não recebo muita nem visualização, nem muito retorno através dos comentários e tal então, eu acho que o que realmente a maioria da galera gosta é ver essa conversa, ver essa resenha ver as opiniões que muitas vezes eu coloco a respeito de alguns assuntos, né? então, pra começar mesmo de verdade o vídeo a respeito do mês de julho foi um mês bastante complicado, onde, como eu disse no último vídeo onde eu falava do porquê que eu não ia correr ultra dos perdidos e depois nem falei sobre a prova tava, né, meio desanimado pelo fato de não estar bem de saúde de ter também gravado o vídeo falando que eu não tava treinando direito que eu não tava conseguindo correr, que eu não tava conseguindo pedalar a contento isso me deu um grande desânimo e aí, depois, logo no começo de julho, notícias bombásticas no campo profissional e que até já tinha dado uma certa pincelada nos vídeos curtos aqui no YouTube nos shorts, né, que eu acho que eu não devo publicar mais tão cedo deixa os vídeos curtos pro Instagram mesmo então, se você não segue o Instagram, tá aí, ó vai lá, Jorge Volpão no Instagram eu vou continuar postando por lá, sim, eu tô conseguindo felizmente agora lidar de uma maneira melhor com aquela ferramenta chamada Instagram que é terrível, mas infelizmente é necessária pra quem trabalha com comunicação como eu e a notícia bombástica é que a Bike for You foi colocada à venda é isso mesmo, a loja onde eu trabalho foi colocada à venda isso nos foi informado na reunião que acontece todo início do mês lá toda primeira terça-feira a gente tem reunião e isso nos foi informado não nos foi pedido sigilo, muito pelo contrário foi pedido até que a gente conversasse a respeito disso com outras pessoas pra que a loja pudesse ser vendida agora você precisa parecer comprador como é que você vai vender o negócio e vai esconder, né? mas enfim e depois de muita reflexão eu decidi procurar um outro caminho profissional pra mim com base nessa notícia por vários motivos, né? eu acho que o principal deles é a insegurança na qual eu passei a me encontrar insegurança profissional, por quê? porque são vários cenários hipotéticos desenhados, né? vendeu? quem vai comprar? quem vai comprar? vai ficar com a equipe que trabalha lá? não tem como saber tem como garantir isso? não se não vende, o que acontece? a loja fecha então também fico sem trabalho e eu preciso muito de um trabalho fixo hoje não dá pra viver de YouTube nem de marketing digital não tô afim de trabalhar 24 horas por dia 7 dias por semana como eu comecei a fazer quando eu saí da Jamur Bikes e entrei pro Cascalho, né? aqui o canal fortaleceu o canal onde deu um upgrade mas, pô, não era o suficiente pra eu me manter e aí quando apareceu a oportunidade de trabalhar no e-commerce no marketing digital da Bike for You eu acabei deixando o canal um pouquinho de lado ficou uma coisa mais amadora obviamente as visualizações, a monetização caiu também não só dos anúncios mas de outras fontes de renda que vinham, né? dos membros que chegou a ter uma boa quantidade de membros e hoje temos apenas um na verdade, uma na verdade, uma pessoa e aí enfim eu preciso dessa segurança financeira dessa estabilidade de sabedor de um outro local pra trabalhar que precisava de serviços os quais eu acredito que eu tenha capacidade de dar conta eu fui conversar com essa empresa e fizemos um já um pré um trato, né? um acordo de cavaleiros e cavaleiras né? pra pra iniciar nessa nova empresa a partir do final do mês de agosto então eu ainda não vou falar isso porque eu não tenho nada assinado, né? mas já tá tudo comunicado lá na Bike4U tá todo mundo sabendo eu já estou cumprindo o meu aviso prévio então é isso acho que a principal notícia bombástica do mês de julho é que eu não tava muito falando sobre isso somente pras pessoas mais próximas mesmo é isso aí eu estou me desligando da Bike4U a partir de meados ainda não tá bem certo o dia a partir de meados do mês de agosto eu sei que as negociações da venda da loja estão bem encaminhadas com um futuro comprador qual é esse? sim, eu não posso falar e eu não tenho interesse nenhum em trabalhar com essa nova equipe, né? as pessoas que trabalham comigo hoje lá elas são maravilhosas maravilhosas o Antony o Paulo o Pedro o Adriano e os outros os demais lá que são os sócios proprietários da loja que também estão sempre por lá são incríveis, né? gostaria muito de continuar trabalhando com eles mas o que tudo indica se esse negócio se concretizar com um novo comprador eu não tenho interesse nenhum em participar nesse tipo de em trabalhar com a empresa, né? eu vou pra uma empresa menor entre aspas pequena muito mais familiar e que acho que é mais adequada àquilo que eu quero pra minha vida, né? então, é isso com relação aos treinos as corridas eu consegui voltar a correr alguns dias no começo de julho tive que parar de novo ainda não tava me sentindo bem tava me sentindo bastante desgastado bastante cansado muitas horas de sono quase 10 horas de sono por dia por noite e depois agora pra segunda, 15 anos comecei a me sentir melhor na semana passada eu consegui encaixar veja, sou quase 50km de corrida fui terça, quarta, quinta, sábado fiz o pedal legal no domingo fiz uma corrida longa legal 17km também devagarinho do jeito que eu acredito que tem que ser já pra essa semana eu não consegui ainda correr eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira à noite e não consegui correr tô só fazendo deslocamento de bicicleta não tô muito preocupado com isso na corrida agora também até porque com essa mudança de profissional eu ainda vou precisar encaixar minha rotina então eu não tô com pressa pra tomar nenhum tipo de treino eu tô preocupado mesmo em fazer essa transição profissional de uma maneira tranquila calma sem grandes surpresas depois eu vejo como é que fica a questão das corridas em julho felizmente pude voltar as trilhas correr com a Patrícia Mores que foi muito legal receber o convite dela pra correr e voltar a correr na rua também com prazer com diversão e com saúde então eu acho que é isso eu vou encerrar por aqui pra o vídeo não ficar bom e pô a gente continuar gerando esse conteúdo a partir de agosto eu acho que inclusive com esses novos desafios profissionais eu vou conseguir encaixar muito melhor conteúdo do canal onde eu vou trabalhar então acho que vale a pena você se não for inscrito ainda me acompanhar porque é uma empresa do ramo das bicicletas eu continuarei trabalhando com bicicletas então vai ser muito 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 legal tá com vocês por aqui tá bom muito obrigado por ter chegado até aqui eu valorizo cada um que chega até o final do vídeo então se você chegou aqui no final do vídeo por favor deixa o gostei que sempre ajuda bastante a gente tá bom valeu mais uma vez muito obrigado por ter chegado até aqui eu vejo vocês no próximo vídeo muito em breve tchau 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 tchau